Plantão TV Liberty, a gente continua no município de Independência, Ceará, terra de Nossa Senhora Santana, os festejos aqui do nosso lado. Ele, vereador doutor Joatã, que é um dos cidadões que realmente a sua família faz referência no conhecimento do direito, tá advogado, meu advogado, os irmãos, e enfim, é uma das famílias mais ilustres que esse município tem aqui, o município de Independência. Doutor, a gente queria falar um pouco, a primeira pergunta nós vamos falar em torno dos festejos. O senhor recebe alguns amigos aqui, isso é importante, é o momento que a gente se confraterniza, que a gente se encontra, e eu queria que o senhor iniciasse aqui para a gente começar a saudar aqui a Nossa Senhora Santana. Eu quero saudar todos os amigos que estão chegando aos nossos independencianos, que retornam e vêm passar esse festejo, é um momento de confraternização, e todos os anos, graças a Deus, a gente recebe esses amigos, esses parentes que estão em lugares distantes e vêm prestigiar um dos maiores festejos do Estado do Ceará, que é o de Nossa Senhora Santana. Com muita paz, com muita harmonia e com muita religiosidade, que é isso que é o festejo de Nossa Senhora Santana. A gente queria também mudar um pouco aqui a pauta, o senhor sabe que o senhor foi eleito recentemente com a votação expressiva, e nós já estamos partindo já para dentro de um ano e sete meses de administração. Queria que o senhor pudesse fazer aqui com a sua experiência, com a sua vivência, não deixou de trabalhar na área do direito, mas também acoplou agora como legislador, para fazer a lei, enfim. Como é que o senhor está avaliando esse um ano e sete meses, já quase um ano e oito meses de avaliação, quais os prós e os contras? Olha, cara Henrique, nós fazíamos parte da base, e é do conhecimento de toda a sociedade independenciana, que optamos pelo rompimento, por entendermos que houve por parte da administração uma ausência de transparência. A coisa pública tem que ser muito transparente, e na verdade nós estamos vendo que essa administração está pecando muito nesse sentido, de informar o povo, de deixar bem claro o que é que está sendo feito com o dinheiro público do nosso município. Inclusive já existem até umas denúncias que estão ocorrendo, e dizer para a população que eu também estou engajado de que seja apurado, porque na verdade eu acho que a melhor defesa é apurar a verdade dos fatos. E saber por que é que hoje em dependência faltam coisas básicas, como medicamento, por que se falta tanto médico no nosso município, por que é que se atrasa tanto os pagamentos com os fornecedores, por que é que o transporte escolar sempre vive em atraso. E é isso, nós vamos averiguar, a Câmara Municipal com certeza tem essa responsabilidade, e tem pura obrigação de investigar o que é que realmente está acontecendo. E por essa razão eu já estou providenciando, já vou fazer requerimentos, exigindo, convocando a presença de alguns secretários, para que eles venham ao público explicar o que é que está acontecendo, para onde está indo o dinheiro público do município de independência. A gente fez, inclusive, a propagação dessa informação, de supostas empresas inidôneas, e nos entristece, mas infelizmente a gente não quer dizer que está acontecendo aqui, está sendo apurado e cabe à justiça se pronunciar, o senhor é conhecedor do direito, eu sou um leigo, mas eu procuramos a Prefeitura Municipal, ligamos para o assessor jurídico, o doutor Francisco Fernandes, procuramos o prefeito municipal, ligamos para a Prefeitura, tivemos na Prefeitura e ninguém quis se pronunciar. O que nós recebemos de informação é que não iriam dizer nada. Isso causa estranheza, não é doutor? Com certeza, Henrique. É aquela coisa que eu já disse no início, falta essa transparência, falta dizer ao povo realmente o que é que está acontecendo, o porquê que independência hoje passa por determinadas situações que, na verdade, não deveriam passar. E essa convocação destes secretários que venham dizer por que é que se gasta tanto dinheiro público. Houve agora uma licitação de higienização, patrimônio, para o município de Independência, no âmbito da própria Prefeitura e das secretarias, que foi orçado em mais de 3 milhões e 600 mil reais. Ou seja, 360 mil reais por mês está sendo pago para essa empresa. E que a gente percebe onde hoje existe mais de 200 trabalhadores que poderiam fazer isso dentro do município. Pessoas que são concursadas e que poderiam fazer esse trabalho de limpeza, de higienização, como eles constam no próprio edital, e que, na verdade, não se justifica salas como, por exemplo, da Secretaria de Administração e Finanças que eu conheço, são salas pequenas, e se gastar mais de 500 mil reais para fazer essa limpeza. Quer dizer, há algo de estranho, há algo que deve ser apurado e que, além desse encaminhamento que foi feito pelos vereadores Alex e Bezin, eu também tenho encaminhamentos para fazer e, dentre eles, vai ser sobre esse ano que foi feita essa licitação de mais de 3 milhões e 600 mil reais no município de independência. O senhor, vale a pena salientar, o senhor Joatã, já coloquei, faz questão de replisar, vem de umas famílias mais sérias e retas desse município. Como legislador municipal, como filho desse município, a sensação é de decepção? Porque eu estou falando, claro e evidente, por mim, até jornalisticamente é ruim, mas como filho desse município, o primeiro ano, nós entoamos em torno de uma administração e eu apostava tudo de que a humildade, a transparência e a indonidade fosse acontecer. Infelizmente, pelo que estamos vendo diante dos fatos, isso não aconteceu. Aí eu reformulo. É uma sensação de frustração, doutor? Com certeza. Para toda a população. Porque aqueles que apostavam que seria uma mudança, que seria uma administração transparente, que seria uma administração que iria dar novos rumos, mais rumos favoráveis, benéficos ao município de independência, infelizmente, não está acontecendo. E, como eu disse, há fatos que devem ser apurados e há muito dinheiro público envolvido. E é por isso que falta medicamento, falta médico, falta coisas básicas, se atrasa transporte escolar. E essas coisas que não deveriam ocorrer, fornecedores reclamando comércio numa situação difícil pelo atraso desses pagamentos. Quer dizer, o dinheiro existe. Agora, para onde é que está indo, isso é que vai ser apurado. E, com certeza, nós vamos chegar ao final para saber aonde foi, só esse ano, mais de 3 milhões de reais que o município de independência gastou com essa licitação. Para finalizar, a gente formula fazendo uma pergunta um tanto quanto interessante, que eu acho que fecha de acordo com essa matéria. Independência precisa de novos rumos? Com certeza. Independência acreditou nessa mudança, acreditou que poderia ser uma transformação e que, infelizmente, ela não aconteceu. E a decepção está muito grande. Se ele andasse na rua, se o prefeito, se os seus vereadores andassem na rua, tivessem coragem de conversar com o povo, que eles não têm, porque até nisso eles se omitiram. Eles se omitiram em quê? Em pelo menos prestar um esclarecimento sequer que era a resposta para a população. Infelizmente, eu acho que aquele ditado de quem diz quem cala consente, está caindo como uma luva para o município de Independência. Se ele se calou, se ele se omitiu, é porque há algo estranho, há algo que deve ser, sem sombra de dúvida, investigado. Tanto pela Câmara Municipal, que eu vou dar esse pontapé inicial, e também pelo Ministério Público, e aí vamos saber o resultado final. Eu queria deixar registrado aqui, porque a partir dessa conversa, dessa entrevista com o doutor Joatã, ele me gera algo muito importante, de que é uma válvula de esperança. E poucos os parlamentares municipais fariam, ou seguiriam o exemplo, desse cidadão. Porque, infelizmente, infelizmente, isso é prática corriqueira, eu acho que desde a época de Nero, a conveniência e a subserviência têm imperado, por grande parte daqueles que estão ali eleitos para legislar, fiscalizar, e muitos deles não desenvolvem esse papel. Mas aqui, fez-se a diferença. Quando o Poder Executivo não estava de acordo com aquilo que ele estava defendendo, que é o interesse do coletivo, o doutor mudou a pauta e veio para onde ele realmente surgiu, a raiz do voto, o povo para o povo. Doutor, nossos parabéns, fica registrado aqui esse meu apelo, lhe parabenizo pela sua atitude, cada vez mais, como filho dessa terra, me engrandece saber que nós temos edis vereadores do seu quilate, do seu porte. Parabéns. Muito obrigado e dizer ao povo independenciano que as esperanças estão mantidas e que como nosso papel, nossa obrigação e função é investigar, dar uma resposta porque o povo não aguenta mais tanto de escada.